Olá, mais de 1.800 kits de higiene e limpeza foram entregues neste mês para comunitários de 8 unidades de conservação administradas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Nessa quarta-feira foi a vez da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Negro receber as doações. Ao todo, 150 famílias foram beneficiadas com entrega de 200 kits na RDS. O material foi doado ao governo do Amazonas pelo Grupo Carrefour Manaus, em articulação com o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Ao todo, 22 mil itens, entre álcool em gel, detergentes, sabonetes e máscaras de proteção, foram entregues para dar suporte ao Programa Emergencial de Combate à Covid-19 em unidades de conservação. A gente conseguiu reunir um número grande de parceiros para atividades que vão desde reestruturação da capacidade de atendimento dos hospitais do interior até ações como essa voltada mais para a assistência social. Além dos kits de higiene, a SEMA ainda fez a entrega de 55 caixas de luvas de procedimento, também doadas pelo Grupo Carrefour Manaus. Os EPIs foram destinados aos postos de unidades básicas de saúde, situadas nas unidades de conservação e nas sedes municipais que atendem moradores das áreas protegidas sob gestão da SEMA. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que vocês estão nos dando, os parceiros que estão aqui nos apoiando com esses kits. Porque para mim é muito importante, porque tem famílias na minha comunidade que tem, às vezes como comprar, e tem família que não pode comprar um kit desse como higiene para que nós possamos prevenir dessa doença. A partir do momento que a gente recebe uma cesta básica, um kit higiênico, evita de o comunitário ir na cidade, comprar e ficar exposto ao vírus, se contaminar e trazer para dentro da comunidade. Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. A continuação do Sistema de Comunicação Encontro das Águas. A continuação do Sistema de Comunicação Encontro das Águas.